Ali na frente eu já tô vendo um Carnotauro, ele tá olhando pra mim, já tá me ameaçando. Na real eu acho até que é uma fêmea, porque eu não tô vendo cores chamativas. Eu acho que é uma fêmea. Ih, ela tá com carcaça. Desculpa aí fêmea, mas a carcaça é minha agora. Eu sou o dono aqui, eu vim reivindicá-la para mim. Ó, tá me ameaçando mesmo, é. Aqui pra ti, ó. Te ameaço, é. Ah, tá em posição. Então, se quiser vir pra cima, vem, tu que sabe daí. Você subestima meu poder. É que eu tô com muita fome, me desculpa, sério. Mas eu tô com muita fome mesmo. Olha só, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma, acertei. Acho que pegou. Vamos ver, vai vir de novo, será? Ele veio de frente ainda, nossa. Ah, não. Ah, peguei. Ah, peguei. Ah, quase, me passou perto. Eu só não ameaço porque... Aí, peguei, peguei. Não, não peguei. Mas tá sangrando bastante. Ih, opa, tá correndo, não para de correr. Aí, mordi. Acho que eu vou conseguir agora. Foi. Ah. Calma, calma. Aí, toma. Ah, agora já era. Ah, fugiu. Isso. Sai correndo mesmo. Socorro! Que? Ah, não, não. Aí é sacanagem. Ficar aqui próximo? Tá, mas você tá gritando socorro. Vou deixar, vou deixar. Vamos deixar ela ficar ali. Vamos comer agora. Já conseguimos o nosso objetivo, que era justamente a carcaça de Utahraptor aqui. Ih, rapaz, já tá entrando decomposição aqui. Olha, acho que vai acabar. Ih, vai acabar. Essa não. Me desculpa aí, fêmea, mas eu acho que vou ter que caçar você. Vai depender da minha fome. Vamos ver. Bom, eu acho que não vai precisar. É, não vai precisar, não. Teve sorte. Teve muita sorte, carninho. Muita sorte. Ó, peraí. E pronto, acabou. Acabou a carcaça. E eu tenho que deitar até. Ó, já se recuperou. Tudo bem, pode ir embora. Isso, vai embora. Boa, pode ir. Foi. Tchau. É hora de dar tchau. Tadinho, velho. Ih, rapaz, o que é isso? Ah, não. Tinha ninho. Nossa. Nossa, coitado, cara. Ela se afastou lá, ó. Tá lá longe. Ah, eu vou sair daqui. Vamos deixar. Nossa, tinha um ninho. Eu não tinha visto. Se eu tivesse visto, eu até não atacaria, de repente. Só expulsar. Se bem que eu só expulsei, né? Eu nem eliminei ela. Tá bom. Pode ficar aí, cara. Fica de boa aí, fêmea. Tem o seu ninho ali. Só que, infelizmente, tu não tem comida, né? Ih, rapaz, tirando só do Rex. Essa não. É sério isso? Tá bem pra lá, ó. Eu vou subir pra cá. Tô nem aí. Caraca, tem um Carno. Se bem que o Carno é bem fácil lutar, o problema é esse T-Rex mesmo. Vou correr pra esse lado. Espero que ele não tenha escutado os gritos que a gente deu, eu e o Carnotaurido. Tá, você corre. Olha, o Carno gritou pra cá, velho. Olha, eu falo, velho. Eu fora desse Tiranossauro desse Carno agora. Mas fora, na verdade, do Tiranossauro Rex. Esse sim é perigoso. Tá, vamos já se afastar bastante. Eu acho que o Rex tá pra lá, ó. Vamos subir aqui. Acho que agora eu tô bem longe, na verdade. Vai dar até pra descansar. Que, na real, eu tenho que deitar, né? Por causa do sangramento. Se bem que é sangramento de Carno, nem é tanta coisa. Mas, mesmo assim, só pra não perder muita vida. Pronto. Vou ficar deitadinho aqui, recuperando. Eu já consegui me curar aqui. Eu já estou de boa. 100% agora, de fato. Até porque a minha vida também já se recuperou. E olha só, tem uns Anquilosauros vindo na minha direção. Será que eles estão indo pro Laguinho? O Laguinho tá bem pra cá mesmo? Tô me ameaçando. Relaxa. Na amizade aqui, ó. Bom, eu aconselho vocês a não irem pra aquele Laguinho. Porque tem, tipo, só um Tiranossauro Rex e um Carnotauro. Acho que é de boa, né, pra vocês? Não, 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 não. Tá, tá tudo bem. Tá tudo legal. Coitado, eles nem sabem. Vão chegar lá e vai ter altas batalhas. Ó, estão indo lá. O cara não para de me ameaçar. Eu já tô a 2km dele, velho. Relaxa. É nervoso esses Anquilosauros. Bom, vamos seguindo reto aqui, então. Bora, eu não sei se tem outro lago aqui pra frente. Eu acho que não, na verdade. Tô vendo ali algumas montanhas. Ih, rapaz. Será que tô indo pro lugar certo? Eu acho que é. De repente tem uma passagem por ali, ó. Da onde os Anquilosauros vieram, acredito eu. Então se a gente seguir reto aqui, a gente consegue chegar perto do meio da ilha, pelo menos. Eu acho. Tenho certeza. Mas vamos lá. Meu Deus. Certo por aqui, a gente só encontrou esses Anques. Também escutou antes do Tiranossauro e o Karno, né? Mas até que tá meio abandonado pra cá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Oh, será que não? Ih, rapaz. Eu mal subi aqui, ó. E já tem um Maia correndo de um giga, velho. Eu falei que tava meio desértico, mas até que tá movimentado. Ih, rapaz. Vai sobrar. Ih, olhou pra mim, velho. Vai sobrar pra mim, velho. Olha, eu falo. Ih, tá vindo pra cá. Sai daqui, Digo. Vai embora. Eu tô com fome. Eu tô magrinho. Zoeira. Tá, eu acho que agora ele se perdeu, né? Beleza. Ó, gritou. Aqui pra ti também, ó. Eu sei gritar. Legal que só tô alertando os outros bichos que tem aqui em volta. Mas tudo bem. Tá, vamos ficar meio que rodeando aqui a montanha. Eu acho que é melhor. Caraca, do nada vem um giga e um Maia correndo em alta velocidade. E o Maia querendo levar o giga pra mim, né? Ó, só a carinha do menino. Olha a audácia. Que audacioso. Trazendo o giga pra mim. Tá gritando ainda. Ó lá o giga, ó. Tô longe já, Gigão. Valeu. Tá, eu tô vendo aí, ó. Perfeito. Já estou indo pro meio da ilha. É bem ali, ó. Tô vendo daqui o aviário. Também tem algumas construções humanas. Eles deveriam... Ah, peraí. Tem um laguinho ali, ó. Provavelmente os Anks e até esse giga e esse Maia deveriam mais ou menos estar ali perto do lago. Né? Será que tem mais bicho ali? Vamos ver. De repente alguma coisa pra eu caçar, sei lá. Só antes eu vou ter que deitar aqui porque essa corrida que eu dei do giga do Tossauro foi tensinha, galera. Baixou bastante. Tô ofegantão aqui. Tá, vamos ficar deitado. Recuperando. Aí depois a gente segue em viagem e vai pra aquele laguinho ali na frente. Estou chegando próximo ao lago aqui. Eu só tenho que passar essa ravina aqui. Peraí. Eu acho que aqui dá. Vamos ver. Por favor, não quebra a perna. Não, não quebrou. Ah, tô conseguindo subir. Socorro. Aí, consegui agora. Beleza. É aqui na frente. Pelo menos eu acho. Ali, ó. Tô vendo o laguinho. Vamos chegar bem na manha agora pra ver se não tem nada. Eu acho que pode... Eita, nossa. Interferência aqui. Olha os humanos. Olha os humanos. Estou tentando dominar a minha mente. Socorro. Tá, cheguei. Vamos na manha aqui. Vem na calma, mas... Parece que não tem nada. Pelo menos eu acho. Deixa eu ir correndo aqui, ó. Surprise! E... É, não tem nada. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Tá vazio os aço aqui, velho. Eita, nossa. O que não para? Vou ter que tomar água antes. Pera aí. Vou me encher aqui. Cacheião. Aí, tá bem tranquilo mesmo. Eu achei que ia ter alguma coisa. Até porque tinha os anquilosauros. Acredito eu que eles vieram daqui, né? Não sei. E também tinha aquele giga e aquele maia. Então, eu achei que ia estar populoso. Talvez aquele giga tenha expulsado todo mundo. Por isso que tinha os herbívoros. Faz mais sentido, né? Por isso que os herbívoros estavam saindo daqui, no caso. E indo pra outro lugar. Por causa do giga. Ah, agora eu entendi. E, giga. Obrigado aí por ter expulsado todos os herbívoros desse território. Muito obrigado mesmo. Valeu. De nada. Eu acho que dá pra descer por aqui, de repente. Eu tô vendo ali mais uma ravina. Ih, rapaz. Isso é complexo. Será que eu vou por aqui? O problema é que, tipo, o meu nariz não funciona. Então, né? Infelizmente, não vai dar pra farejar o laguinho. Se tiver algum aqui em volta. Ih, rapaz. Tem alguém me seguindo? Não. Tá tranquilo. Beleza. Por enquanto, até que tá calmo. Não tem nada demais. Acho que aqui tem uma cachoeira. Deixa eu ver. Eita, olha a altura disso aqui. Tá muito alto. Meu Deus, todo poderoso. Muito alto. Tá, tem pra descer aqui, então, pelo menos. Vamos lá. Vamos girar. Tá de boa. Tá de boa. Vamos por aqui. Será que tem alguma coisa ali embaixo? Vocês ouviram isso? Ah. Ih, rapaz. Olha só, Carnotauros. Nossa, tão me ameaçando. Ah, não. São três, pelo menos, pelo que eu tô vendo. Ih, já tão me cercando aqui. Ah, galera. Será? Ih, aquele Carnotauro preto lá. E a vingança do Carnotauro. Ih, chegou mais... Ih, tem mais dois Carnotauros ali. Ih, rapaz. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou pra gente. Infelizmente. Caraca, me cercaram aqui. A vingança dos Carnos. Vingança dos Carnos. Olha esse aqui. Esse aqui vai pro saco. Toma. Ah, tava dando bobeira. Já era. Tava dando bobeira. Aí, mordi. Mordi. Beleza. Olha esse aqui. Ah, vai cair. Vai cair. Aí, derrubei um, pelo menos. Ih. Ah, me acertou. Calma, calma. Vamos na manha, devagar. Vou ameaçar pra expulsar da carcaça. Tá, eu já tomei duas mordidas. Ó, um já foi pro Beleléu, pelo menos. Ó, um tá vindo aqui. Mordi. Aí, acertei. Calma, eu não vou atrás, porque senão os outros Carnos vão acabar, né, me acertando. Tá, mas eu tô bem, eu tô bem. Aí, ó. Ah, já era. Toma, acertei. Ah, já era. Peguei. Peguei. Aí, deitei mais um. Calma. Vamos ficar observando aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, vai cair. Ah, quase caiu. Um outro aqui. Nossa. O cara deu uma dessas Sims Creed. Ali, 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 ali. Ali. Toma. Peguei. Não, calma, calma. Ó, dobrou. Aí, acertei. Ah, vai cair, meu amigo. Vai cair. Toma. Ah. Ai. Volta aqui. Tá, calma, calma, calma. Ah. Não, ele tá mordendo. Não, 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 não. Ah, agora eu tomei muita mordida. Mas calma, ele já derrotou três. Foi três? Eu nem sei mais. É tanto caro do que... Ih, rapaz. Agora eu vou ter que ficar parado. Tô com o cagramento dois. Tela três. Indo pra tela quatro. Carninho vermelho ali, ele tá sinistra. Vou expulsar. Eu não vou deixar a carcaça. Eu vou lutar até o fim. Tô nem aí. Vou ficar bem aqui, ó. No precipício. Bem aqui. Ah, eu quero ver eles me atacarem agora. Tá, aquele ali tá bem, pelo visto. Não tá nem ferido. Bom seria se eu acertasse umas mordidas nele. Ó, toma. Aí. Não é que acertei? Eu acho que sim. É, acertei. Tá, vamos voltar aqui. Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo. Ah. Não. Nossa, velho. Calma aí. Ah. Não. Toma mordida. Esse cara não é bom, velho. Esse cara não é bom. Ah, mas não o suficiente. É impressionante. Mas não o suficiente. Olha o outro vindo. Ah, mordi. Caraca, eu tô até lá quatro. Ah, ele vai cair também. Ah, tá cedo. O cara ficou cansado, velho. Aí. Só tem mais um. Olha o cara, velho. Toma. Toma. Vem. Ah, galera. Só faltava mais um. Mas a gente foi muito bem. Eliminamos pelo menos uns cinco, eu acho. Nem sei o número de carne que a gente eliminou. Eu não sei se sobreviveu pelo menos um ou dois ali. Mas tava vindo uma galera, vocês viram. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho